Essa paridade e integralidade que ela me lembra aqui, entreguei você, essa paridade e essa integralidade lá de 2004, aí quanta conversa, hein Ulisses? Quanta conversa com todos os policiais, quero agradecer todas as associações de representação de todas as forças pela compreensão por nós conseguirmos, todo mundo, encontrar um caminho possível de devolver para que se aposente com um dinheirinho a mais para ser feliz, para viver mais uns aninhos Aproveitar um pouquinho, depois de bater as botas, não adianta mais nada Só fica alguém, se deixar um, alguma coisinha, os filhos começam a brigar já, para ver quem é que fica com o negócio maior Então a gente tem que aproveitar, nós vivemos, é o estado que mais se vive Em média 81 anos, nós temos que espichar isso para 90, para 95, para 98 Para doido, para 100 anos Eu sei que vocês ficam estressados, caçar bandido não é fácil E atrás de picareta não é fácil Então é por isso que a gente está fazendo essa Devolvendo a vocês aquilo que foi, não foi permitido dar Lá de 94, para que vocês possam ter paridade e integralidade Quero agradecer todas as forças, todas as representações que assinaram Quero lembrar aqui também, Vânio, esse tal, esse maldito de grau acima Que tere-tetê, grau acima Na campanha, e eu tenho um grande defeito É um defeito de fábrica Depois que eu assumir um compromisso, corta tudo dos dedos, braços, pernas, eu cumpro E nós estamos fazendo um esforço desgraçado para devolver esse tal de grava de cima que o pessoal me pegaram de supetão na campanha, assim né, deputado junto né, tiraram o negócio da polícia, se tiraram vamos devolver, mas o pior é que não tiraram, foi incorporado. Então explica agora para essa gente, e os oficiais ainda que podem ajudar, tem uns que ficam meio encolhidos né, porque se der certo eles vão ganhar lá na frente também, hein Pelosato? Os aposentados, claro Pelosato, então as vezes eu digo, vamos fazer a defesa, vamos explicar o negócio aí, não, mas tem uns que ficam na moita, se fingindo deleitão para mamar deitado né. Mas nós vamos dar jeito, nós vamos devolver o grava de cima, nem que seja simbólico, porque foi juntada aquelas heresmas, o que que é heresma? Ireza! Juntado tudo aqui, embutido no salário, ficou 180, 147, 144 que não aderiram, os machão velho ficaram lá na lei antiga, então nós vamos dar oportunidade agora, se eles quiserem, na lei que nós vamos mandar para a Assembleia, se eles quiserem fazer a opção, que eles vão fazer, esses sim estão com um troquinho a menos de tempo, é aquele mais durão né, eu não me entrego, é eu que sei das minhas coisas, então esses 144, eu já disse para o Vano, vamos colocar o dinheiro na conta deles, se ele não quiser, eles que mandam estornar, é simples, então nós vamos resolver isso também, e graças a Deus nós estamos passando Santa Catarina limpo, com paixão, com trabalho, de segunda a segunda, porque esse Estado merece que nós faça isso, obrigado gente, um beijo!